Tem muitas pessoas que ameaçam, mas não cumprem. Declaram até que vão ser severos, mas não fazem nada. Dizem que vão castigar, mas não castigam. Será que Deus também é assim? Nas leituras de hoje, veremos como a Moz fala sobre esse assunto. Olá, meus irmãos, graças e paz. Estamos juntos na nossa caminhada bíblica. Hoje iniciamos o livro do profeta Amoz e leremos os capítulos 1, 2 e 3. O profeta Amoz era um boieiro, um vaqueiro. Deus o tirou do meio dos pastores que apacentavam os rebanhos para que ele pudesse ser profeta de Deus. E ele foi profeta no mesmo período que Joel, que Isaías. e a mensagem dele é considerada como o rugido de um leão. Será que o leão vai rugir sem pegar a sua presa? Então essa é a mensagem que ele tem a nos anunciar. No capítulo 1, usando uma estrutura muito interessante, quando ele diz assim, por três transgressões e por quatro farei isso, aquilo, aquilo outro, não suscitarei o castigo. E assim ele vai dizendo repetidas vezes essa estrutura. Por três transgressões dessa nação e por quatro, não tirarei o castigo. E assim ele vai dizendo os oráculos de Deus para as nações. Para Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, depois Moabe. Nações ímpias. E para cada uma dessas nações, ele diz que meterá fogo onde eles estão. Em todos eles há essa expressão. Quando chega no capítulo 2, agora já começa a falar para o povo de Deus. Enquanto estava falando dos outros povos pagãos, parece que estava todo mundo feliz. Mas agora Judá também, ele diz, por três transgressões de Judá e por quatro, não suscitarei o castigo. E diz no verso 5, meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. E depois, nós temos ainda ameaças contra Israel. Falando daquele povo e descreve com muito mais tempo sobre o que Deus estava vendo no povo de Judá. Amós declara o oráculo de Deus para o povo de Israel, dizendo assim, De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Deus, que puniu todas as nações ímpias, ia punir também o seu próprio povo. Olha como é que esse povo vivia. 3.10 Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e em tesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Será que Deus ia ver tudo isso e não fazer nada? Deus levantou os seus profetas. E aqui esse, um homem comum, um boieiro. E ele foi veemente, dizendo, Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Assim como o leão ruge para sua presa e a toma, Deus iria trazer castigo sobre o seu povo. A palavra de Deus não cai. De fato, todas aquelas nações foram penalizadas. Judá, mais adiante seria. E o próprio reino do norte, Israel, em pouco tempo seria destruído completamente. Deus não é homem para voltar atrás em suas decisões. E ele deixa os termos da sua aliança muito claros. Aqueles que vivem em obediência a Deus terão bênçãos decorrentes da obediência. Mas aqueles que preferiram o caminho da devassidão e do pecado receberão as maldições do pacto. Você tem dado ouvidos à voz de Deus? O Escritual aos Hebreus diz que aqueles que não se arrependeram e que vivem de acordo com o seu próprio coração, só lhes resta certa expectação horrível de fogo prestes a consumir. Porque Deus é Deus vingador. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas ainda hoje, se você ouvir a voz do Senhor e se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor poderá mudar a tua vida, perdoar os teus pecados e transformar a tua vida completamente. Cristo tem sempre novos começos para aqueles que se humilham diante dele e o buscam de todo o coração. Então, não deixe de buscar ao Senhor. Então, clame pelo nome de Jesus. Arrependa-se e creia no unigênito Filho de Deus. Esta será a única forma de você se livrar da condenação eterna. Que Deus abençoe sua vida e as reflexões desta terça-feira. E as reflexões desta terça-feira.